Ouvir o que está acima do anjo, batendo na minha porta Eu vi os atos, eu vi as vacas, me desviou na cabeça Aposta, com mensagens, em telegramas, se você chegar Tu some, tem dinheiro, ICDF, eu não me lembro Não há mais festa, nem carnaval Baixo, eu fui encantado Desde as horas, eu vou embora Hoje, eu estou atrasado Eu já não vejo, eu já não quero Já não consigo escrever Só deixo preta, tá com carnaval Um dia, vou pular de casa Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia E vocês vão, vão pra casa Não há mais festa, nem carnaval você Desde as horas, eu vou embora Hoje, eu estou atrasado Um dia, um dia, um dia, um dia Um dia, um dia, um dia, um dia Um dia, 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 um dia Eu nunca te vi nada, não te anda Mas só nos envolvamos lá pra chegar no mar Ela me falou que agora vai pegar na loja Que agora vai pegar na loja Que agora vai pegar na loja Ali no trânsito, ali no sinal, cabelo encarrafado Fila cassetes, computadores e homens codificados Tem uma loja que tá a fim Ali eu te escrevi, eu amo A negra quer, a gerenciada, quer que eu levo pra cama Não há mais chasta, vem carnaval Eu acho que eu fui encantado Perdi nas horas, eu vou embora E hoje eu vou até a salva Não há mais chasta, vem carnaval Me dá licença, esses vai dar minha frente Tenho minha ação e eu penso Eu devo sempre promete a lista dela E a Paris, eu acho que é esse que eu vou Mudei parte do meu padrão Que é esse que eu sou Não há mais chasta, vem carnaval Eu acho que eu fui encantado Perdi nas horas, eu vou embora Hoje eu tô atrasado A dança do que ela faz A dança do que ela faz A dança do que ela faz